E na hora que ele estava parando para pensar, Deus usou Irão, Irão, vocês de marinheiros Irão, ele disse, é Irão, manda alguns dos teus marinheiros lá para que está Salomão Porque Salomão não vai precisar vir, porque é tribunal que Salomão viu, qualquer pessoa não consegue passar Tem que ser gente boa, receber a unção de Irão, é ter Deus apontando para você, você é a gente boa Muita gente vai cruzar, aleluia, aleluia Pode botar o seu dedo na cara de alguém, você é a gente boa Diga pra ele assim, Deus vai te dar unção de Irão Porque tem gente que encontra até a brecha, mas se for sozinho, ele se fere, então Deus Ele também não consegue nem atravessar, porque ele fica batendo nas rochas e ele não consegue Mas os servos de Irão mantêm o problema Paciência Porque tem gente que vai ter que ter paciência, não é a gente? Se a gente tentou controlar nas rochas, a gente é a fuda Mas se tivermos um som de Irão, a paciência, a tranquilidade, a calma, a gente está conseguindo Daqui a pouco, você olhar pra ele, a gente passou a fazer isso Deus está louquinho, está enxergando a vida de ouro Pode ser com alguém isso? Deus está doido, tem para enxergando a vida de ouro Que também assim, Deus está enxergando a vida de ouro, esperando Sendo do que isso, porque Deus é simples Olha pra mim Isso significa que Deus vai ter a graça suficiente pra você enfrentar os demônios que ajudam as águas Não sei qual o tipo de demônio que está agitando as tuas águas Então está deixando você continuar Mas Deus vai derramar duas coisas hoje A unção de sabedoria E a unção de Irão A igreja salvada de Deus era muito legal Porque ela faz com que a gente esteja debaixo de uma cobertura Dentro da própria igreja, tem as pessoas que estão com toda a gente Deus é outra língua para nos ajudar Não é que a gente não consegue Ele está lá como um marinheiro de Irão Para nos ajudar Alguém aqui já foi ajudado por alguém dentro da própria igreja? Vai lá e tem um cheiro de Deus e diga Tô cheiro de alguém, muito obrigado Porque tu me ajudou naquela hora que eu fiz Eu quero que conheça Maria do São Nino Pode ir Pode ser dentro já Vai lá Olha os olhos dele Eu reconheço que tu tem que ser virando aqui Esse negócio tem tudo a ver contigo Pode ir lá Pode ir lá Vai lá que dá tempo Pode ir lá Você reconheceu o valor Você reconheceu o valor Pode ir lá Pode ir lá Pode ir lá Pode ir lá Eu quero que você consiga Não se apresse Não se apresse Óbvio que os óbvios Obrigado Sérgio de Adão Marinho Perito Nós chamamos Deus Deus bate as águas E meu tempo Suficiente Para o navio passar Ouça a Deus Precisa Se quiser Eu vou salvo nisso Agradeço O carinho e esperado O pecado não consegue Escolher O mar de Jesus não sabe Existir O que você fez ou deixou de fazer Não pelo início Eu deixo escolher a você Tua caridade não se fala aqui Do que você possui O que sabe fazer Se quiser O que você fez ou deixou de fazer O que você fez ou deixou de fazer Você é espelho Que reflete a imagem do Senhor Mas faz-se com o sangue O que você fez ou deixou de fazer Já é com ação Você é o que você fez ou deixou de fazer O que você fez ou deixou de fazer Ele está aqui Pra te levantar Se o mundo eu te fizer Cario